Querido devoto, devota da Senhora Aparecida, que alegria e satisfação poder me dirigir até você. Esse é o nosso momento Gotas de Sabedoria, sempre em parceria com a nossa Editora Santuário, levando até você um livro, uma publicação, um tema cristão, para juntos refletirmos na fé, conhecermos a nossa doutrina, aprofundando cada vez mais. A doutrina cristã possui diversos temas, um dele é a piedade popular. A piedade popular é toda a expressão de fé do povo, pode ser as orações populares, as ladainhas, os rosários, o terço, muitas formas de expressão de devoção, as romarias, tudo isso faz parte do que a igreja chama de piedade popular, a devoção popular. É a expressão do povo simples que demonstra com seu jeito de ser, na sua simplicidade, o amor que tem a Nossa Senhora, aos santos e a Santíssima Trindade. São formas de demonstrarmos o quanto nós amamos a Deus. A piedade popular é uma maneira muito importante e profunda, que nos leva à simplicidade e nos encaminha em direção a Deus. Já vai se aproximando o tempo quaresmal. Por isso nós recomendamos a obra Vivendo a Semana Santa. Para você já ir se preparando para viver bem a quaresma, com piedades e devoções populares, como a Via Sacra e diversas outras manifestações de fé, que assim você possa se aproximar cada vez mais do amor de Deus. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Amém.